Antônio Dias foi um importante artista plástico campinense, reconhecido no Brasil e no exterior pela vanguarda de sua obra. Ele faleceu ano passado e para homenageá-lo e lembrar do seu legado artístico, foi realizada ontem no Museu de Arte Popular da Paraíba, uma mesa redonda com professores e estudantes de artes plásticas. A Universidade esteve por lá. Ontem fez um ano que um artista expressivo das artes visuais faleceu. O campinense Antônio Dias é considerado um dos mais importantes de sua geração, tanto no país quanto no exterior, com obras expostas em vários museus no mundo. Antônio Dias é um artista da arte contemporânea, desse pensamento arrojado, um artista que se interessava pela linguagem da arte, como se durante toda a vida fizesse a pergunta para as pessoas o que é arte. Ele fez parte dos anos 60 até agora, digamos, da vanguarda da arte, daquilo que havia de mais arrojado, de mais interessante, de mais instigante. Posso dizer a você, com certeza, que Antônio Dias foi um artista que se manteve sempre no risco, arriscando. Nunca gostou da fórmula dada. Então, acho que o Estado como um todo, e Campina Grande especialmente, por ser a cidade onde ele nasceu, deve uma recuperação disso, em nome da memória e da obra do artista. Antônio também foi um dos responsáveis pela criação do Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, que teve apoio de outro artista campinense, Chico Pereira. Foi, na época, uma coisa muito relevante, porque era a única universidade brasileira que tinha um núcleo dedicado à contemporaneidade. E Antônio foi o mentor desse núcleo. A criação do Núcleo de Arte Contemporânea deve ter deixado uma lição e uma influência muito grande, porque hoje a universidade está formando mestres em artes visuais. A pesquisa acadêmica em artes visuais ainda é tímida no Brasil, mas segue como um campo aberto para o conhecimento, principalmente quando é estudada a obra de Antônio Dias. Artistas da geração de Antônio, o próprio Antônio Dias, ele tem sido estudado muito em função do contexto, do contexto da sua produção, do contexto da época, do contexto das gerações onde ele atuou, os anos 60 particularmente, a sua influência nos anos 60. Você tem também pesquisadores paraibanos, que se debruçaram sobre o trabalho, não especificamente dele, mas sobre o trabalho do Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, do qual o Antônio Dias atuou diretamente, foi extremamente importante e tal. O Antônio é, digamos assim, um tema para pesquisa, para desdobramento em relação à pesquisa acadêmica e em potencial. É preciso estar olhando para o que se tem em termos de produção no passado e para a influência disso também no presente. Quem também fez parte do debate foi Rebeca Souza, pesquisadora da obra de Antônio, que conheceu o trabalho do artista enquanto atuava como mediadora cultural no Museu de Arte Assis Chateaubriand, e mostra o quanto a obra de Antônio segue inspirando gerações. Eu aqui venho como jovem pesquisadora também, no intuito de estudar a importância da obra de Antônio Dias, tanto para o mundo como para a Paraíba, porque mesmo que ele seja um artista reconhecido em vida, e reconhecido por sua estética, tem pouca produção científica debruçada sobre a obra dele. Então, por isso que eu também tive esse gás a mais de estar procurando me voltar para pesquisar o Antônio e a sua construção poética. Obrigado. 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 Obrigado.